E aí povo, tudo bem? Como que vocês estão? Então, como eu comentei alguns vídeos atrás sobre alguns dos exames que eu fiz, o passo a passo que eu vou fazer pra repor a vitamina B12 em níveis ideais, reduzir a homocesteína, e eu comentei sobre outros três exames que eu fiz, que eu não daria detalhes naquele dia, que foi a ferritina, o ferro e a saturação de transferina. E hoje também eu não vou falar especificamente sobre esses exames, mas eu vou falar sobre o ferro de forma geral. E alguns dos benefícios dele, o que sua deficiência causa, enfim. Mas aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira, caso você não me conhece. Sou estudante de nutrição, de nutrição, ciência nutricional. Já li vários livros, estudos científicos, acompanho os principais profissionais de saúde do Brasil, do mundo. Também já fiz vários cursos, estou fazendo um atualmente sobre longevidade, sobre um estilo de vida saudável, qual também aprenderei sobre uma gestação, emagrecimento, fortalecimento, cosméticos saudáveis, vários outros assuntos com isso, tá bom? O ferro, como todo mundo sabe, sua deficiência é muito comum, principalmente nas pessoas que têm anemia. A deficiência de ferro é um dos fatores causais principais pra pessoa ter anemia. Embora anemia tem vários tipos de anemia, tem anemia ferro-priva, que é por deficiência de ferro. Mas tem outros tipos de anemia, que pode ser por deficiência de vitamina B12, pode ser por uma inflamação crônica e outras questões também. O ferro também, a sua deficiência está diretamente ligada a uma TPM mais grave, as mulheres sofrendo mais com sintomas de TPM, a compulsões alimentares, a problemas de hipotireoidismo e da tireoide de forma geral, até porque o ferro é fundamental pra conversão do T4 em T3, que é o hormônio ativo na periferia do corpo. Se a pessoa tiver deficiência de ferro, ela vai sofrer problemas de hipotireoidismo ou vários outros problemas da saúde da tireoide. Sem contar também que ele é fundamental pra produção, pra modulação ideal das hemoglobinas e das hemácias no nosso sangue, pra oxigenação do sangue e das células que o sangue vai nos músculos, nas articulações, em cada órgão do corpo, levando oxigênio e nutrientes. E se a pessoa tem deficiência de ferro, esse transporte não vai ser ideal nem do ferro próprio em si, mas também de B12, de vitamina D, de outros nutrientes e do próprio oxigênio. E se a pessoa tem carência, mesmo que ela tenha no organismo em si, mas se ela não tem o transporte ideal desses nutrientes e do oxigênio, principalmente, as células vão entrando em decadência, cada vez mais em falência, prejudicando... Quando um grupo de células estão prejudicadas, prejudica o órgão, o músculo, a articulação. E quando isso é prejudicado, aparecem as doenças, sejam nos órgãos, doenças articulares ou musculares, e assim por diante, beleza? Então o ferro, se ele estiver em níveis ideais, ele é o que todo mundo deveria buscar pra realmente não ter essas deficiências e, claro, também ter seus benefícios. Ter o transporte ideal da hemoglobina e dos nutrientes, do oxigênio no sangue, ter a quantidade ideal, no formato ideal. Até porque a deficiência de ferro prejudica o formato e se a pessoa tem uma variedade considerável dessa diferença, uma célula é grande, outra é pequena, uma é deformada, outra é formada certinho, isso prejudica também a saúde em geral por vários outros detalhes que eu comentarei em algum vídeo futuro. E alguns dos benefícios principais do ferro, como já dito, essa questão aí do controle, da modulação da hemoglobina, do transporte de oxigênio e de nutrientes no nosso sangue. Mas ele também, como já dito, é fundamental pra saúde da tireoide em geral, essencialmente pra conversão de T4 e T3 na periferia e realmente ter um metabolismo ideal, sem ter um metabolismo lento e prejudicial, não só pro ganho de peso, mas pra vários outros fatores, como queda de cabelo e várias outras questões. Ele também é fundamental pra reduzir os sintomas de TPM, como já dito, vontade por doces, compulsões alimentares, estresse, ansiedade, sensibilidade que as mulheres geralmente têm, entre várias outras questões. Ele também é fundamental pra contribuir na perda de peso, principalmente por essa atividade que ele tem na saúde da tireoide e do metabolismo em geral. Ele é fundamental pra fortalecer o sistema imunológico, não é à toa que a sua deficiência causa anemia e que aumenta significativamente o risco da pessoa ter qualquer doença infecto-contagiosa. Beleza? E o ferro tem dois tipos, né? O ferro nos vegetais, nos legumes, é o ferro não-M, que ele é um ferro que vai ajudar, principalmente por ser de um alimento natural, mas ele é um ferro que não é tão absorvido, tão biodisponível. Já o melhor ferro que tem é o ferro M, que é o ferro que está nos alimentos derivados de carne, como carne vermelha, carne branca, carne de frango, peixes, de boi, de, enfim, outros animais e de alimentos de origem animal de forma geral, como a manteiga, a banha de porco, que são óleos naturais, saudáveis e vários outros tipos de alimentos, como os laticínios, principalmente de vacas que sejam alimentadas a pasto pra ser realmente um laticínio de qualidade, não prejudicial e inflamatório. Beleza? Mas basicamente é isso, essas são as fontes alimentares. Se você tem deficiência de ferro, é essencial que você melhore sua alimentação, seu estilo de vida em geral, porque o cortisol também treina vários nutrientes. O cortisol é excesso, se a pessoa não dorme bem, se a pessoa é sedentária, isso também contribui. E se necessário, fazer a suplementação do ferro depois de melhorar esses pilares pra realmente ter os níveis ideais de ferro no organismo e ter todos os seus benefícios e evitar todos os problemas da sua deficiência. Mas lembre-se sempre, não procure fazer suplementação de ferro com o multivitamínico tradicional. A dose ali seria boa pra manutenção. Precisaria de uma dose geralmente mais alta pra adequar nos níveis ideais caso a pessoa tenha deficiência e na forma ideal. Porque infelizmente nos multivitamínicos tradicionais a forma não é ideal. Geralmente é o fumarato ferroso que é a forma inorgânica. É a pior forma que tem. É tipo isso. Qual que é a coisa mais rica em ferro que existe? Se for levar ao pé da letra é um prego, é um parafuso de ferro. Mas você ficar chupando ferro não vai subir os níveis de ferro além de não ser nada gostoso. Então é tipo isso. O ferro inorgânico dessas peças do próprio solo é metabolizado pelos vegetais, pelas plantas o qual é um pouco melhor absorvido através deles. Só que o ideal mesmo é através das carnes que o frango, os peixes comendo algas e outros animais marinhos e as carnes de vaca e tudo mais eles metabolizam de uma forma muito mais eficiente e transformando no ferro M que é o ferro realmente biodisponível. Então por isso se você for suplementar a forma ideal que você deve procurar um suplemento é o bisglicinato de ferro ou bisglicinato ferroso que é a forma mais biodisponível que tem e que realmente está nos suplementos de qualidade geralmente os importados. Inclusive vou deixar o link aqui abaixo na descrição se você precisar suplementar você entra no link pesquisa pelo ferro nessa forma bisglicinato ferroso e aí também vou deixar um cupom de desconto nos comentários para você utilizar e poder ter um desconto aí e facilitar também comprando por mais barato como geralmente a maioria das vezes mesmo no preço original é mais uma relação custo-benefício melhor não só financeira mas em qualidade em si do que os produtos nacionais. Mas enfim fica a seu critério tem algumas pessoas também que por alguns problemas específicos no trato gastrointestinal mesmo suplementando não só bem seus níveis geralmente sendo necessário fazer por veia mas aí só com prescrição médica e acompanhamento médico beleza? Vou falar sobre cada um desses pontos sobre a absorção de problema gastrointestinal porque que na suplementação às vezes não sobe e na veia sim em outros vídeos também sobre essa questão da diferença das formas biodisponíveis ou não biodisponíveis do ferro mas de forma geral acredito que esse conteúdo tenha sido valioso despertado e se você tem deficiência também você pode se guiar aqui para melhorar sua saúde e os níveis de ferro no seu organismo beleza? Em vídeos futuros estarei comentando mais precisamente sobre a ferritina sobre a saturação de transferina e sobre o exame de ferro cérico que é o que eu comecei hoje mas não tinha como começar por eles sem falar sobre os benefícios gerais do ferro para a nossa saúde e sobre os seus problemas de deficiência no nosso dia a dia se você gostou dá o like se não gostou dá o dislike que isso me ajuda demais comenta o que eu posso estar melhorando para trazer um conteúdo mais didático e melhor para você absorver e colocar em prática também se você tem alguma sugestão de tema de assunto para abordar aqui também estou à disposição e com certeza anotarei para fazer em vídeos futuros beleza? Sucesso para você compartilha com seus amigos para conhecer os benefícios dos níveis ótimos de ferro no nosso organismo os benefícios do ferro em si os problemas da deficiência dele que talvez a pessoa esteja sentindo como queda de cabelo TPM problema de compulsão alimentar problema de anemia de algum cansaço alguma indisposição no dia a dia que já tem vindo aí de dia de dias de semanas e que talvez possa ser por deficiência de ferro beleza? que com certeza vai ajudar não só você ou as pessoas da sua volta mas várias outras pessoas a qual esse conteúdo foi chegado através do compartilhamento meu objetivo aqui é transmitir assuntos sobre saúde estilo de vida saudável melhorando a saúde do Brasil e procurando ajudar o maior número de pessoas possíveis beleza? sucesso para todos nós uma saúde de excelência e busca de uma saúde top ideal para todos nós e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo Tchau, tchau.